É muito bom ouvir isso de você Porque assim, eu tinha Confesso que eu tinha a percepção que você Saiu meio de bode Não, quando eu cansei eu saí Quando eu entendi Que Eu entrei no Masterchef e não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo Eu entrei porque Adoro desafios Mas eu entrei com muito medo Porque eu sempre fui muito chefe nerd Cozinheira nerd Estou falando porque eu era chefe nesse momento do restaurante E muito nerd de ficar na cozinha O tempo todo, workaholic Trabalhando A TV, um chefe de cozinha na TV Um cozinheiro na TV Era mal visto pelos meus colegas E por aqueles que Ficam monitorando O que os chefes de cozinha fazem Porque você não tá mais na cozinha do teu restaurante Você tá num outro lugar, você tá na TV Então o primeiro ano do Masterchef Pra mim foi muito incômodo Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo Eu tava fazendo Um papel que era mais dirigido Pelo diretor do programa E eu tava muito insegura Das críticas E eu apanhei pra caralho Mas dava pra você ser você mesma lá? Não, no primeiro ano Dava Eu não sabia ser Entendi Não, dar dava Eu acho que era o que o diretor queria Que todos fôssemos nós mesmos Mas demorou um tempo Pra gente Apanhou pra caralho É, a gente apanha E que ótimo Que massa apanhar Cara, não existe viver sem apanhar Então é isso Que é isso que você aprende Que te fortalece Que te coloca em situações desconfortáveis Que te faz questionar Putz, é isso que eu quero? Não é isso que eu quero? Eu faço? Mas não faço? E aí cada ano Dos seis, sete anos que eu fiquei Teve Pra mim Representou um desafio diferente Então o primeiro era Como sobreviver A apanhar tanto O segundo era Continuar resistindo O terceiro era O terceiro foi muito legal Do segundo pro terceiro Eu tenho uma história Eu já contei mil vezes Mas é muito boa Eu tava sentada Esperando pra gravar Numa cadeirinha Do lado tava Ana Paula Padrão Minha amiga Ana E eu tava assim Tipo Tipo preocupada E amargada E ela olhou pra mim E falou Miga Você não é feliz não? Isso me bateu De um jeito Me bateu De um jeito Eu falei Porque se você não tá curtindo O que você tá fazendo É melhor não fazer mais Sábia E eu falei Puta que pariu Aí eu olhei Ao redor E eu falei O que que tá fazendo Com que eu Não curta Esse momento Eu reparei Que eu tinha Um monte De correntes A TV O chefe da TV Não é muito sério A culinária Tem que ser Sacrifício Suor E sofrimento Na cozinha O cozinheiro Tem que estar 169 horas em pé Sofrendo Porque senão Não cozinha bem Enfim Um monte de coisas Que eu acho Que só o cozinheiro Vai entender É Isso que a vida Era muito mais Do que isso E eu olhei em volta E falei Por que que eu não estou Me divertindo mesmo Porque digo Já Tô aqui Já tô aqui Essa é a possibilidade Que eu tenho Por que que eu não vou Me divertir E aí Eu acho que obviamente Não é tão simples Como vou me divertir Me divirto Não é assim Mas o processo Foi mais Tipo Ok Então O que que tá me segurando Pra eu estar tão Amargada Ou amargurada Nesse momento Por que que eu não passo O mesmo momento Que Já assinei o contrato Eu tenho que estar aqui Por que que eu não faço Diferente E esse momento Pra mim Foi muito importante Porque eu entendi Que eu podia Descobrir Pra que que eu tava lá E o que eu descobri Que eu podia fazer Era Eu sou boa Pra adjetivar Eu sou boa Pra descrever comida Eu consigo Descrever O que eu Assim Que eu posso Eu posso falar Sobre adjetivos De comida De uma forma Que pode ser divertida E diferente Não vou falar somente Ai que gostoso Tá Sabe Ah é bom Não é Já ia pedir Pra tu me definir Aquela empanada ali Mas eu entendi Posso definir Mas é ruim Não é E aí eu falei Putz E se eu Porque Olha o Basterchef É um programa Onde tem três caras Avaliando pratos Pra um monte de gente Que vê na TV Que não faz Não tá avaliando o prato E essa pessoa Que tá em casa E simpatiza com o Vitor Não tá aprovando A comida que o Vitor fez Então Se eu falo pro Vitor Que tá bom E o cara simpatiza Com o Manuel Vai ficar puto comigo Com o Jacão Com o Fogaça Porque eu falei Que era bom A comida do Vitor Mas se for o contrário Eu falei Então eu falei Por que que eu não sou Ah nesse caso O Vitor ganhou Sempre 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 Não E eu falei Eu acho que uma coisa Que eu posso fazer É ser o paladar É conseguir Transcrever As emoções E as sensações Que a comida Tá deixando pra mim Pra quem tá em casa E aí Comecei a me divertir Muito Porque eu entendi E aí E aí E aí Obrigado.